E também, não só pela iniciativa dessa audiência pública, mas por convidar a professora Marley para estar aqui conosco, dando um depoimento que nos enche de emoção e ao mesmo tempo de esperança de que a mobilização dos servidores com o nosso povo gaúcho vai fazer sim esse governo recuar e deixar de tomar as atitudes que está querendo tomar nessa casa. O PL206 já foi explicado aqui o desastre que é para o serviço público do Estado do Rio Grande do Sul. Num primeiro momento agora, os servidores se dão conta desse projeto que eles tentam implementar, mas aos poucos a população vai percebendo que é um ataque aos seus direitos elementares na área da educação, da saúde, da segurança, assistência técnica na agricultura e assim por diante. E eu quero fazer com vocês uma reflexão de qual é a orientação do governador Sartori, a meu ver. Nós tínhamos dúvida até o início do mês de julho qual era efetivamente o projeto do governador Sartori. Nos convencemos que ele segue como orientação os ditames de Maquiavel, porque Maquiavel ensinava no príncipe que as maldades, elas tinham de ser feitas rápida e ao mesmo tempo para que assim os seus governados esquecessem logo a sequência de maldades, porque aí ele começaria a cenar com algumas bondades. Eu quero dizer, colegas deputados que aqui estão, lideranças sindicais, mas ele supera a teoria do Maquiavel, porque ele fez o povo sofrer para daí apresentar as maldades. Ele provocou o caos. E eu estava aqui do nosso lado, deputado Lara, quando nós votamos a LDO nessa casa, que congelou em 3% o reajuste para todo o conjunto dos servidores, aliás, o único projeto do executivo que nós votamos em oito meses. O deputado Lara, na ocasião, e nós também dizíamos, que ele estava provocando o caos e que não era, no mínimo, inteligente até, da parte de um governo fazer isso com o povo gaúcho, pois ele não se importou, provocou o que nós estamos vendo hoje, mas ele não contava, como disse a professora Marley, com o povo aguerrido do nosso estado, aliado a outros estados, que está indo para a rua, está se mobilizando e vai fazer retirar o PL 206. E eu quero fazer um convite para vocês. Terça-feira, dia 8, até o dia 22, nós temos uma sequência de projetos que entrarão para votação. Extinção de fundações, aumento de impostos, retirada de direitos dos servidores e assim por diante. Nós precisamos de uma mobilização constante aqui na casa. Nós somos 20 apenas da oposição contra 35. Está bonito o movimento hoje, mas pelo que vocês veem, só estamos aqui deputados aliados para o movimento. Os demais saíram porta fora. No dia da votação eles estarão aqui. E é necessário o movimento se intensificar para que efetivamente esses deputados recuem e não votem contra os direitos fundamentais do povo trabalhador desse estado. Grande abraço, parabéns mais uma vez. Obrigado.